Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um solo a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver Sofrer também nas provas bimestrais junto a você Serei sempre seu confidente e fiel Se seu pranto olhar Sejam todos bem-vindos Estamos muito felizes com a presença de todos vocês E nesse momento declaro aberta a sessão solene da formatura do Infantil 4 de 2014 do Colégio Divino Espírito Santo A vida se abrirá num feroz carrossel E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente o que se há de fazer Só meço a você um favor se puder Eu prometo ao sair da educação infantil Ao sair da educação infantil Cumprir fielmente tudo o que aprendi Cumprir fielmente tudo o que aprendi Amar a Deus e ao meu próximo Amar a Deus e ao meu próximo Amar e respeitar meus pais e professores Amar e respeitar meus pais e professores Ser bom filho é bom aluno Ser bom filho é bom aluno Ser valorizado é tudo Sempre valorizado é meu tudo Ter sempre no coração A presença é amiga de todos A presença é amiga de todos E ajudar a minha formação E dar a minha formação Vocês queridos alunos do Infantil 4 Brilharam durante todo esse ano E agora chegou esse momento tão importante De vocês receberem o diploma da educação infantil Ana Júlia Felício Ribeiro Ana Luísa Morgão de Oliveira Petina Maria Alves Galiardi Giovanni Indrigo de Souza Teodoro José Augusto Dalvi Stefano Cauê Wendel Gonçalves Ribeiro Lavinia Maria de Oliveira Garcia Luísa Escanapieco Zibord Manuela Catanossi Casalec Marcela Gória dos Santos Maria Dias da Silva Maria Dias da Silva Murilo Bertuque Bovolone Murilo Camargo Galhari Murilo Dias da Sete Otávio Signorini Fornasieri Raíssa Cheque Nogueira Sofia Azeredo César Noccioli Monteiro Alves Vinícius Chagas Cavalieri Vinícius Françoso Cordeiro Vitor Chagas Cavalieri Vitor Chagas Cavalieri Vitor Chagas Cavalieri Vitor Chagas Cavalieri Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudar a resolver E sofrer também nas provas bimestrais Junto a você Serei sempre seu confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá num feroz cabocel E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor Se puder Não esqueça Num canto Qualquer A vida нем� a ser Se baby O que esse Bruce E você pode